Fala, Miraculars! Olha só, vocês já viram eu e Fabrício aqui desenhando, dublando, também rimando, né? Rimando, verdade. E agora vocês vão nos ver inventando. É isso aí. A gente já fez coisa pra caramba aqui, né? Espero que eu não role desenho nessa invenção aí de novo. Não, pode ficar tranquilo que hoje não tem desenho. Porque eu ainda tô frustrado, tá? Daquele último. Tô com vergonha do meu. Próximo de desenho, eu não aceito. Tiver que desenhar, eu não vejo. Hoje não tem isso, não. Isso, eu vou explicar como é que vai ser o nosso desafio aqui da invenção. Nós dois vamos criar um Miraculous, um Kwame, um herói e um vilão. É bastante coisa. Isso aí, bastante coisa. Tem que usar bastante a imaginação. E o nosso amado editor vai aqui ajudar a gente a montar os heróis, os Kwames, os vilões, tudo que a gente for aqui inventando. Então eu vou começar. Eu tava aqui pensando, os Kwames que a gente viu até hoje, eles são animais. A gente tem o da Joaninha, o do gato, o da raposa, que é o da Rena Rouge, tem o da abelha. Mas eu pensei num âmbito assim, mais natural, sabe? Natureza, plantinhas. Saquei. Aí eu pensei num Miraculous da Flor, entendeu? E ele ia ser tipo uma rosa. Pô, bacana, hein? Gostei. É, bonitinho. Mirado. Ele ia aparentar ser fofinho, mas aí eles ia... Eles, eles ia... Mas ele depois ia surpreender os vilões, porque ele era muito forte. Não tem quando você enfeita o cabelo, você bota uma rosa aqui do lado? Eu pensei num grampo de cabelo nesse sentido. Bacana. E o poder dele ia ser de se tornar de várias cores. Ele não tem só rosa, cor de rosa. Tem amarelo, rosa, branco e tudo mais. Aí, nesse poder de se tornar de outras cores, ele podia ter um poder da camuflagem. Ah, tá. Ah, tem tudo por trás aí, Fabrício. Agora? Você não me entendeu. Camuflagem é legal. Ia ser bem útil, né? Porque, nas minhas pesquisas, não tem nenhum camaleão, por exemplo. É mesmo? Que é um animal que se camufla. Gostei desse aí. E eu pensei que o Kwame podia ter tipo um nome Flora, que aí ia remeter as florezinhas, a rosa. A Flora é bem original, realmente. Você tem que dar uma coisa miraculous aí pra esse nome. Pode ser Flore. Flore. Entendeu? Bota com dois O. Exato. Tem que botar com os dois Ozinhos. Isso. Que nem o Tic, que tem dois Ks. O Pleg, que tem dois Gs. Ah, Tic são dois Ks? São. É verdade, são dois Ks. Enfim, aí tem que botar as duas letrinhas iguais pra ficar igual a todos os outros. Sabe outro poder que eu pensei também? Hum. Como é uma rosa, né? Podia ter o poder dos espinhos. E outra coisa também. O Pleg, pra ele poder retomar as energias. Ele come o queijinho dele. A Tic, ela come o macaroon. A Tic come o macaroon. Ah, é o macaroon. O azul parece delicioso. E eu pensei que ela não ia ter um alimento assim, porque plantas fazem a fotossíntese, precisam de luz, né? Então era só pegar um solzinho que tava... Isso, tá show. Eu fiquei aqui pensando como é que poderia ser esse nome pra nossa heroína, né? Ou Lady Rosa, ou então Lady Flora. Alguma coisa assim desse tipo. É pra concorrer com a Ladybug? Claro que não, porque Ladybug é a única. Eu vi que você não gostou da minha ideia, né? Não, a ideia tava até muito boa até agora. Ah, é? E o nome você precisa decair um pouco. Mas aí a gente pensa, depois a gente faz uma reuniãozinha. Tá. Ó, se vocês quiserem também me ajudar, vocês podem comentar aí embaixo um nome que vocês achariam legal pra essa heroína. E agora qual é a sua ideia? Então, eu pensei assim, aqui no Brasil tem muito sol. Aí eu tava com a ideia, podia fazer uma coisa relacionada aos astros, ao céu, às estrelas. E aí poderia ser Miraculous do sol. Poderia ser um cordão. Miraculous do sol. Como se fosse a estrela representando o sol. Gente, ótima ideia. E aí você faz o quê? Ele te ajuda na fotossíntese por ter um sol. Caraca, eles podiam ser parceiros, inclusive. Parceiros, tipo Ladybug Cat, não. Só que aí eles realmente se combinam. Eu realmente curti muito isso daí. Aí pode ser um Kwamezinho com a coroazinha do sol. E o poder dele seria, obviamente, né, o calor. Poder esquentar os vilões num tempo frio, às vezes, poder ajudar as pessoas. É, ia ser legal. Ajudar, como eu já disse, na fotossíntese aí, do seu Miraculous. Sim, ó. E aí já rola um trabalho em equipe. E qual ia ser o nome do seu Kwame mesmo? Então, Flory, né, tem os dois O, o Plague tem os dois G, pensei em Sunny. Sunny, com dois Ns, né? Também não é muito criativo, né, ver, Flory, Sunny... Ah, mas tem que lembrar. Mas aí, como eles serão parceiros, tudo bem. Ah, a gente ficou tão bonitinho. Ah, ficou legal. Foi uma ideia boa, falei. Mas enfim, qual ia ser o nome do seu herói? Na mesma onda, assim, do Cat Noir, pensei em botar uma palavra em inglês e outra em francês. Porque Cat Noir, Cat, significa gato. Noir, significa preto. Ah! Correto? Aí eu pensei em botar San Jun, que Jun é amarelo em francês. Ah! E San é só... San Jun. San Jun, eu acho que é muito difícil de falar. Por quê? Porque, imagina assim, no meio lá do desenho, que nem você fala assim, Ladybug, não sei o quê, me ajuda. Assim, San Jun. Tipo, todo francês, esse Jun. Noir é fácil de falar. Tá botando efeito no nome do grego? Se implicou com o meu nome, eu vou implicar com o seu nome também. Ah, é isso? É, é isso. É a vingança. Exato. Eu gostei, San Jun. Eu acho que a gente pode deixar o nome dos heróis, né? É melhor, né? Para os Miraculars ajudarem a gente a escolher. Acho que não só isso, acho que eles podem dar ideias de tudo. Exato. De Clames, de Miraculous, de heróis, de vilões, que é o próximo. Isso. Então, faltou só o vilão no caso, né? É. Você pensou em algum? Então, a minha ideia de vilão relacionada à nossa profissão seria um vilão dublador. Inclusive, eu já falei num vídeo passado sobre a vilã dubladora. Olha, eu fiquei viajando aqui e eu pensei que eu poderia ser a vilã dubladora. Ele poderia mudar o que as pessoas falam. Ele poderia dublar você, por exemplo. E um outro exemplo. Ele poderia, num casamento, mudar o que os noivos falam um para o outro. É. Ia causar. Capar com o casamento, né? Ou então, num programa de TV, né? O repórter ali falando várias informações importantes. Ele vai lá e fala tudo errado. Falso. Tudo falso. Criando um caos na cidade. Olha, a gente podia ser esse vilão. Então, vai lá, editor. Faz esse favor para a gente e nos faça como vilões dubladores, ok? Faz uma pose aí de vilão. É isso aí. Mas sabe o que eu pensei também, Fabrício? A gente está vivendo a era da internet agora, né? Então, eu pensei num vilão influenciador. Boa ideia. Gostei. Só tem influenciador hoje em dia. Gostei. Imagina só, ele ia ser tipo um vírus. Agindo em stories, tweets, em todos os posts da internet. E aí, todo mundo que visse esses posts ia virar tipo um zumbi. Como já é um pouco, né? É, exatamente. A gente já fica lá uma vida fazendo nada. Semendo de espera, passou o dia. Gostei dessa ideia, hein, Jéssica? Mas ia ser difícil derrotar esse vilão aí, né? Mas sabe quem eu pensei que poderia ajudar a gente? O Max, né? Que ele entende tudo de tecnologia. E o amigo robô dele, que é o Markov. Iam ser perfeitos para isso. Agora está tudo em ordem. Isso! Mas enfim, você curtiu o desafio? Eu adorei, cara. Viu? Foi legal. Esse foi um desafio legal. Usando imaginação. É, não tem papel e tinta, né? Agora, a gente vai deixar para os Miraculars. Vocês vão deixar aqui nos comentários qual dos dois você mais gostou. E também as suas ideias de vilões, Kwamis, Miraculous e heróis. Beleza? É isso aí. E se quiserem continuar a onda do desenho, pode desenhar esses novos heróis aí. É. Se vocês quiserem. Mas enfim, Fabrício, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Ah. Mas semana que vem tem mais de Mundo Miraculous. É isso aí, galera. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Chama os amigos para ver. Mostra para a mãe, para os pais, para o gato. Principalmente para o gato. E não esquece de se inscrever também, tá bom? É isso aí. Eu esqueci. Mas você não pode esquecer. É isso aí, gente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.